A Comissão de Transporte de Fortaleza, a Etofó e o Sindicato dos Taxistas estiveram reunidos para discutir sobre a frota de táxi na capital. Ficou determinado que a gente vai fazer um levantamento em relação aos pontos de táxi existentes na cidade para ver se há condições de nós colocarmos mais essas possíveis vagas de táxi no mercado. Para isso tem que ser um levantamento se há demanda, se é necessário para fazer esse análise. Então nós vamos discutir isso aí com a prefeitura, com a Etofó, para encontrarmos um acordo. A frota de taxistas de Fortaleza é de 4.392, enquanto que o ideal seria ter 600 carros a mais para melhor atender os usuários dos serviços. Mas para isso é necessário realizar antes um estudo aprofundado. Isso porque através do estudo vai ser possível saber quais são os lugares da capital que precisam de pontos de táxi e ainda quais as áreas mais carentes do serviço. Depois que o relatório for entregue em março de 2012, serão ofertadas novas vagas para taxistas. Caso houver licitação, é aguardar que o edital saia para ver o que determina o que está solicitando. Também dizer que a licitação é pública, qualquer pessoa pode participar. Agora tem que haver critério de pontos. Quem já trabalha como taxista, que já tem curso de qualificação, curso de capacitação, carteira padrão. Então, você fala em outro idioma, você exerce a profissão como taxista, paga a previdência social, que é muito importante. É isso que faz a diferença entre o candidato que não é e quem é taxista. Os usuários do serviço reclamam que é preciso que os taxistas se preocupem mais com o atendimento que ainda deixa a desejar. Eu não acho muito bom não. Às vezes eles não atendem você bem, tratam você mal. Eu acho que eles poderiam ser mais educados, por exemplo, não para a gente que é mais novo, mas para o pessoal mais idoso. Abrir a porta, fechar no caso. Eu acho que seria bem melhor se fosse mais desse jeito. Abrir a porta, fechar no caso.